Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar, a gente vai ver agora a parte do piano do GarageBand que é um tal pra iPhone, iPad e Macs, tá? O GarageBand a gente tá vendo um curso de GarageBand pra iPhone com tudo pra você, tá? Pra você poder produzir a sua música no GarageBand Estamos vendo instrumento por instrumento Agora nós estamos vendo a parte do teclado, tá? Já vimos o Smart Piano No vídeo anterior, agora a gente vai ver o piano, tá? Depois a gente vai entrar na parte de synths aí que é bem legal do GarageBand Então, vamos lá, pra acessar o piano O que você faz? É só você, ou você clica nesse piano que aparece mesmo ou no Smart Piano embaixo, tá? Ele vai entrar aqui, tá? Pra você chegar no piano Talvez esse botãozinho vermelho que tem a sua direita aqui, ó Você aperta ele E a partir daqui ele já vai pro piano Olha que legal, tá? Aqui é o piano que vem com o GarageBand Você vai ver que interessante que é Tem muita coisa Legal Você que já é pianista Ele aceita multi-touch, tá? Então você consegue tocar com todos os dedos A gente só vai mostrar pra vocês, ó Legal? Então você tem o piano inteiro aqui Sustenido Você tem tudo aqui Olha que legal, né? Bom, só falando um pouquinho A mesma coisa que a gente viu no vídeo anterior, né? Aqui você seleciona o piano que você tá tocando, né? O tipo de piano você seleciona aqui, tá? Você tem todos esses modelos A gente já viu um pouquinho do som deles no vídeo anterior, tá? Vou deixar o gram piano pra gente ver um pouquinho mais Aqui Aqui em cima você vai ter o sustain Então se você Relar com o dedo e jogar pro lado Você vai ter Com e sem sustain Tá? Legal? Bom, aqui do lado A gente vai ter duas setas, tá? Aqui você vai aumentar uma oitava, tá? Vou voltar ao normal, ó Primeiro dó Mais um Mais um É o último, tá? Então você tem Basicamente o oitenta e oito Aquele piano maior, né? Você tem tudo aqui Olha que legal Bem agudo E bem grave, né? Eu tô voltando bastante Menos cinco, ó Menos cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nove oitavas Mais uma Dez oitavas Você vai ter completas aqui, tá? Você pode selecionar por aqui Dá uma área mais alta, ó E outra coisa Você pode fazer acordes Olha que legal Você consegue tocar um acorde aqui, ó Não é interessante? Então você pode Tocar piano, ó Você forma um acorde É só você usar mais de um dedo Ele capta isso Que você fizer, ó Tá vendo? Você pode fazer o acorde aqui Aqui é o glissando, tá? Aqui, ó Você tem dois tipos, tá? O glissando, ó E o scroll Com o scroll Você Quando você habilita O glissando, ó Você passa o dedo Agora no scroll Você vai passar o dedo Ele vai deslocar o piano Ele já vai te dar o C5, ó C6, C7 C8 Então quando você arrasta No scroll Você vai tocar normal Mas se precisar mais Você pode arrastar, ó Você pode optar por esses dois modos, tá? Aqui, ó Você vai ter escalas, tá? Ele pode Você pode trabalhar com alguma escala Por exemplo, escala maior, né? Ele já vai marcar As motas Daquela escala pra você, ó Deixa eu baixar uma oitava Legal, né? Aqui, ó Se quiser uma outra escala Escala pentatônica Ele monta um piano Já com aquelas notas da escala Maior de blues Você pode É, fica um pouco diferente Estranho, né? Mas ele já põe as notas Da escala no piano pra você, tá? Vou desmarcar Aqui a escala Ó, ele volta pro piano Tá? Aqui você vai ter um arpeggiator, tá? Que é bem legal Quando você quiser fazer arpejos, tá? Vamos ver esse exemplo, ó Tá? Aqui tem vários modos de arpejos, tá? Você pode configurar aqui, ó A ordem da nota, mas, ó Legal? Então você pode configurar, por exemplo Você pode colocar uma nota down, por exemplo, né? Ó Várias configurações Você pode dar, ó Up and down, por exemplo Pra cima e pra baixo Tá? Você vai configurar tudo a partir daqui, ó Random Então é legal porque Você pode Legal? Ele te ajuda Na hora de fazer algumas coisas a mais Aqui a oitava Que você quer que tenha variação, ó Tá? Ele faz arpejo pra você Você pode habilitar aqui Caso você precise, tá? Aqui volta, né? Pro Piano que a gente viu no vídeo anterior Legal? Então aqui tudo tranquilo, né? Aqui vai mudar o tom da música, tá? Se quiser mudar o tom Já tem aqui também Bom, vamos lá Aqui o metrônomo, tá? Você pode habilitar e desabilitar Bom, a gente já viu os sons, né? No vídeo anterior Só vou mostrar pra lá Tá vendo? Você pode ter aqui, ó Você pode tocar aqui, ó Você vai trocando o som, tá? Classic Você pode vai trocando o instrumento aqui, ó Sustain, né? Ligado Ou desligado Daí, vou mostrar um pouquinho mais Aqui, ó Você vai ter as configurações, né? Do piano Então você vai ter, por exemplo Que é mais tremulo Você pode habilitar Ó Pode configurar aqui, ó Todo piano Todo piano tem as suas configurações Então vamos pegar um outro piano Gram piano, por exemplo, né? O gram piano já não vai ter mais aquela configuração Tá vendo? A mais ali, ó Tá? Mas dependendo do instrumento Você vai ter as configurações dele, ó Tá vendo aqui, por exemplo, a percussão Poros Distorção Tá? E algumas configurações próprias de cada tipo de instrumento, tá? Então conforme você carrega o instrumento aqui, ó Você vai ter a configuração dele Pra cada tipo de instrumento Legal? Tudo aqui na mão pra você, ó Tudo bonitinho E configurável, tá? O track control Você vai poder Acertar um pouco mais de equalização E reverb E compressão Da trilha, tá? E aqui você pode acertar de novo Pro tipo de instrumento Que você está usando, né? Você vê que é bem interessante E é bem avançado aí Essa parte, né? Você tem bastante informação E muita Quer dizer, você consegue fazer muita coisa aqui, né? Com Com essas configurações Que você vai ter aqui no piano, né? Bom A gente vai entrar um pouquinho Depois Eu vou fazer no próximo vídeo Já trazer um pouquinho do synths pra você, tá? Mesma coisa, ó Só que agora a gente vai já começar a trabalhar Nesta parte aqui A parte do synths, tá? Vou falar um pouquinho Mas a gente já vai entrar no próximo vídeo Falando Agora que a gente já conhece, né? Um pouquinho mais Eu vou relembrar um pouquinho Dessa parte nesse vídeo Depois no próximo vídeo A gente já vai ver só synth, tá? Porque tem bastante coisa legal pra ver Eu vou separar um pouquinho A parte de synths pra gente ver Num vídeo específico Só falando um pouquinho pra você, tá? Relembrando, né? Aqui você vai ter a música, né? Selecionando a música E aqui dos instrumentos Tá? Você vai ver Olha quanta coisa A gente vai ver no synths, hein? Arpediate, tá vendo? Tem muita coisa Por isso que eu Eu quero deixar num outro vídeo Pra gente ver com calma Isso aqui tem mais Ó Leads, tá vendo? Mallets Pads Tudo isso a gente vai ver Já no próximo vídeo Que tem muita coisa legal São sintetizadores, tá? É Só mostrando um pouquinho mais Aqui da parte de teclado Ó Tá? Você pode usar tanto Esse quanto o teclado Que legal Isso a gente vai ver Então no próximo vídeo Fica ligado Que no próximo vídeo A gente já entra Falando um pouquinho Mais de synth Que vai ser muito legal Voltando aqui A gente tá vendo A parte de Keyboard Ou teclados Aí No GarageBand Pra Iphone Tá? Legal? Gostaram? Já deixa like No vídeo Meu nome é Dezio Botasar Todos os dias Tem vídeo novo Aqui no canal Sobre música Produção musical Tá? Gravação Edição de áudio Tudo Tem bastante coisa Legal pra você aprender Então a gente tá vendo Um pouquinho mais Do GarageBand Pra Iphone Se você quer novo Não esquece Clique no botão Inscreva-se Daí vai aparecer O sininho Ative o seu sininho Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com o pessoal E até o próximo vídeo O próximo vídeo A gente já vai entrar Com synth Tá? Ver toda a parte De synth Do Iphone No iPad É bem semelhante Mas depois eu vou fazer Um de iPad Tá? Trazendo um pouquinho Mais do dia a dia Do iPad Pra vocês verem Tocar bateria Você vai ver Que tem algumas Possibilidades diferentes Aí no iPad Mas isso é no próximo vídeo Então até o próximo vídeo Não esquece O sininho ativado Assim você recebe O próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau